Vocês não estão vendo isso aqui, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, corre, corre Olha lá, olha lá Deus de misericórdia Olha que coisa linda Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus de poder e glória Glória a Jesus Que coisa linda Glória a Deus Meu Deus, olha as asas E a cabeça dele bem no meio Oh, mas ele abaixou Ai meu Deus Que coisa linda Glória a Deus